Olha, vamos mais uma homenagem, agora eu vou chamar o Cláudio, da nossa querida Uniodonto. Uniodonto tem uma história muito bonita com a cidade de Piracicaba, sem sobra de dúvida, atendendo com muita atenção, com muito carinho, toda a população. Uniodonto, vai lá! Eu queria passar por aqui então, juntamente com outros piracicabanos, desejar a nossa Piracicaba, 256 anos agora, está fazendo. Foi considerada na década de 50, mais ou menos, a capital do açúcar, por causa das usinas, do plantio de café. E desejar muitos e muitos outros anos, agradecer e congratular também com todos os piracicabanos e com todos aqueles que vieram para cá, somar com a gente, se agregaram juntos com Piracicaba e fazem Piracicaba crescer, se desenvolver, porque são as pessoas que desenvolvem. Então, a todos vocês que vivem, convivem aqui em Piracicaba, no ramo da indústria, do serviço, da prestação de serviço, meus parabéns e que a gente possa continuar cada vez mais ajudando o Piracicaba a crescer e desenvolver. Obrigado ao Cláudio da Uniodonto, Piracicaba. Muito bom! Cláudio da Uniodonto, Piracicaba. 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 O que é isso?